Maracujá no copinho é a nossa sobremesa de hoje. Uma sobremesa muito fácil de fazer, misturou, tá pronto, é só misturar tudo. Pouquíssimos ingredientes, não vai ao fogo, é muito fácil de fazer. E ela fica tipo uma moça errada, sabe assim? Maravilhoso, só recomendo que vocês façam muito, vocês vão me agradecer depois. É naquela mesma versão de quem assistiu aqui a paçoquinha no copinho e a cocada no copinho, que vocês gostaram muito pela praticidade e por não ficar tão doce. Então, essa é a versão maracujá. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Rose. Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Se ainda não é inscrita, se inscreve, tá perdendo tempo, porque aqui só tem coisa boa. E deixa um comentário de onde você está me assistindo e você ativa esse sininho, tem um sininho aqui embaixo, você ativa e quando eu posto o vídeo, vocês recebem as notificações e não perdem nada. E agora, bora aprender a fazer essa delícia. E para começar a nossa receitinha, vamos colocar aqui na travessa uma xícara e meia de leite ninho ou leite em pó da sua preferência, tá? E vamos colocar também uma caixinha de creme de leite, 100 gramas de leite condensado. É muito fácil, gente, só misturar tudo, tá? Bem fácil mesmo. E agora a gente coloca um maracujá, inteiro assim mesmo, ó. Um casapouco, né, do maracujá aqui, maracujá todo. Ah, Rose, eu não gosto da semente, posso bater e coar? Até pode, gente, mas eu nunca fiz assim, tá? Eu gosto de fazer assim com o maracujá inteiro. Um maracujá médio, né, nem muito pequeno, nem muito grande, ó. Eu tô usando... Espera aí, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô usando um maracujá médio, tá vendo? Ele não é nem muito grande, nem muito pequeno. É um maracujá médio, não tem como a gente ficar pesando, né, assim, pra saber a quantidade exata. E aí, a gente vai misturar tudo. Misturar tudo muito bem. Eu vou colocar mais um pouquinho de maracujá. Eu gosto do sabor bem acentuado do maracujá. Ó, mais da metade, então é um maracujá e meio, tá? Ou dois maracujá pequeno, né? Pode fazer também dois maracujá pequenos. Vou misturar. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de corante amarelo. Que é opcional, tá? Quem não quiser colocar, não tem problema. É que eu gosto de, tipo assim, sobremesa, coisa de maracujá. Eu gosto que tenha uma corzinha, né? Amarelinha. Pra realçar mais, assim, o sabor. O sabor não, né? Aparente. Então, gente, ó. Ficou assim. Ó a consistência aqui maravilhosa. Depois pega um pouquinho mais de consistência, tá? E a gente já vai colocar nos copinhos. É simples assim. Passei o creme de maracujá pro saco de confeitar. Mas não é obrigatório. Vocês podem colocar com uma colherzinha também, tá? Mas eu acho que assim facilita bastante. Daí é só colocar aqui nos copinhos, ó. Esses copinhos são de 25ml, tá? Eles são pequenos. Mas existem vários tamanhos de copinho. Que vocês podem estar usando. Ó. Gente, é um creme muito gostoso. Ele não fica enjoativo, sabe? E os copinhos já estão todos cheios. Renderam 18 copinhos. Na verdade, 19. Só que daí um ficou de fora pra ficar certinho ali, sabe? Mas na verdade era 19. Olha só. Ficando uma consistência muito boa. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai decorar, né? Finalizar com um pouquinho mesmo de maracujá. Tá, ó. Colocar por cima, assim, ó. Só pra finalizar. Que delícia. E tá pronto. Também já coloquei maracujá por cima. Agora é só colocar as colherzinhas. Que é opcional também. A gente coloca a colherzinha se quiser, tá? Ó. As colherzinhas. Perfeição, gente. E já estão prontos. Ó, que delícia. Muito bonitos, né? Agora a gente vai ver como que ficou a consistência deles, tá? E agora bora ver a consistência. Olha isso aqui. Ó a consistência. Parece um mousse, gente. Um mousse, ó. Perfeito. Muito bom. Não fica muito doce. Ó. Perfeito. E esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esquece de se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho pra receber todos os vídeos que eu postar. Um beijão pra vocês. E até o próximo. E ativar o sininho pra vocês.